Música Divulgar os softwares da Unicamp para empresas e investidores com dinamismo e muita troca de ideias. Esse é o objetivo da Software Experience, evento promovido pela Innova Unicamp, cuja segunda edição aconteceu em junho na Casa do Lago. A grande motivação desse evento, que já está na sua segunda edição, é justamente reunir os desenvolvedores de softwares e, inclusive, trazer para eles a visão de como eles devem apresentar aquele resultado acadêmico deles, de maneira que haja um interesse da percepção, enfim, da empresa, do mercado para oportunidades. Então, é justamente um ambiente interativo de contato entre os desenvolvedores, entre investidores, entre empresas, inclusive empresas patrocinadoras e empresas que também desenvolvem softwares. E atrair aqui para a própria comunidade da Unicamp, de Campinas, algumas palestras, alguns temas de relevância para quem é desse meio. E a gente está muito feliz, porque a gente cada vez mais tem softwares, apresentações muito bem elaboradas pelos nossos pesquisadores. E a ideia é que a gente leva adiante essa função, nossa missão da Innova de identificar oportunidades também na área de softwares e não somente na área de patentes. Divulgação, não só no Brasil, também para os estudos, fazendo isso muito bem na França. Agora vai entrar também a Universidade de Manchester, também da Inglaterra. O que nós fazemos? Eles levam patentes nossas, o registro de computador para a Inglaterra e nós fazemos a mesma coisa com eles também. Isso traz o quê? Traz investidores, traz negócios e é bom para a sociedade, qualidade de vida, riquezas e mais empregos. Dispostos em estações interativas, pesquisadores expuseram softwares a investidores e empresas parceiras. O evento destacou uma competição de pitches, quando alguns grupos apresentaram modelos de negócios. Quem ganhou foi o 3D Class. Trata-se de uma ferramenta educacional que permite maior engajamento e aprendizado de alunos, recriando o ambiente de uma escola virtual e permitindo ao aluno ganhar pontos e competir com os colegas. Isso também foi ampliado para laboratórios de ciência. Rodrigo Takazi, que desenvolveu o 3D Class com o professor Eduardo Galenbeck, fez a apresentação e garantiu a equipe troféu, certificado e um prêmio em dinheiro. A partir da tecnologia 3D Class, nós idealizamos o 3D Lab, né? E o 3D Lab é justamente para atender a demanda do mercado de laboratórios, porque 11% das escolas do Brasil possuem laboratórios de ciências. Então, através do 3D Lab, a intenção é disponibilizar um laboratório remoto para que as escolas possam utilizar com os alunos. Foi muito gratificante ganhar esse prêmio, porque isso só demonstra que a gente está no caminho certo e nos dá ainda motivação a mais para continuar o projeto. O público presente no evento também pôde assistir a uma palestra sobre oportunidades e desafios no uso e análise de mídias sociais por startups. Quando a gente olha essa garotada que está saindo da universidade, muito desconhecimento eles têm. E eles têm, em termos de ferramentas, e eu até vou comentar na palestra, a quantidade de ferramentas disponíveis e gratuitas no mercado é incrível. O ponto é entender, dentro do contexto deles, como é que eles podem ligar o negócio que eles estão tentando criar com esse fenômeno absolutamente transformador que é as redes sociais no Brasil. E o caminho que se usa no maior desses negócios é realmente desenvolver um sistema computacional que seja capaz de fazer uma análise que ligue os consumidores do que eles estão criando com o serviço que eles têm. Nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, absolutamente único em termos de transformação social sendo causado pela introdução dessas redes sociais no mundo inteiro. Software experience é tecnologia, é interação. Que tal participar de uma simulação de voo ou ouvir experiências de mulheres no empreendedorismo tecnológico? É economicamente importante a mulher participar em atividades tecnológicas. Várias razões. Do ponto de vista das companhias, todo está provado que todo produto desenvolvido num ambiente em que há diversidade de gênero, de pensamento, de cultura, ele vende melhor. E na área de ciência da informação, tecnologia da informação, ela é muito dominada por homens. Então os produtos são desenvolvidos de homens para homens. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quem mais compra são mulheres. Então o produto não vende porque não considera outro tipo de público. A segunda coisa é educação. Quer dizer, na hora que a mulher vê que isso é interessante, que é rentável, que é produtivo, as filhas perdem esse preconceito de que mulher faz coisa de mulher e homem faz coisa de homem. Isso não existe. E a terceira coisa, em computação, a vantagem é que a mulher traz toda uma informação e conhecimento para produtos de enorme relevância social, cultural, científica, enfim, infinitas possibilidades. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri